Quer ouvir? Vai! Eu te ensino hoje, faz parte da minha canção Eu te ensino hoje, faz parte da minha canção É como o sax Quem tá feliz, bota a mão pra cima, aí na verdade Um lado, pro outro Vamos pro outro, assim Quem sabe o que acontece aqui, ó Assim, ó Volta pra mim Estou sozinho, precisando de você Pergunta a Deus, eu não sei o que fazer Pra reconquistar o seu amor Volta, volta pra mim Já cedo, volta no teu cheiro, meu abraço Já fiz de novo, já não sei mais o que faço As noxuias, me vencido no teu calor Vem! O que fez assim? Me abandonando sem nem dar explicação Será que não percebe, mas no meu coração Se motivou o seu amor, se motivou o meu amor Se motivou o meu amor, eu não sei o que fazer Eu não sei se sentir no meu amor, eu não sei o que fazer Eu não sei se sentir no meu amor, eu não sei o que fazer Como o cumprido me deixou Eu sempre estou apaixonado Eu não sei se sentir no meu amor, eu não sei o que fazer Quem tá apaixonado Quem tá apaixonado, bota a mão pra cima e canta comigo aqui, ó Meu amor, eu não sei se sentir no meu amor, eu não sei o que fazer Meu amor, eu não sei o que fazer Como o cumprido me deixou Eu só sei que eu estou apaixonado Eu só sei que eu estou apaixonado Eu só sei que eu estou apaixonado Enlouquecendo Diabo E aí, meu amor Aí, meu amor, vem. Aí, meu amor, vem. Oh, 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 oh. Fique de vez! Fique de vez! É um prazer ter a presença de todos aqui em nossos ensaios. Toda quinta-feira essa alegria é casa lotada. Hoje estamos sozinhos, a grande homenagem, a sabada maravilhosa, a mulher do samba. E vamos lá pra vários sucessos. Só assim, ó. Eu te quero bem. Eu te quero bem. Calma, legal. Eu sei que eu tô na cor, gatinha, cozinha. Eu te quero bem. Não, 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 não. Eu te quero bem. Calma. Eu te sinta, e aí. Eu te sinta, essa, minha. Eu te sinta, essa, minha. Eu te sinta, essa, minha. Eu te sinta de qualquer maneira. Eu sei que desse jeito essa coisa acontece Sua timidez se me faz chorar A vida se muda, você me oferece um alaco Atenção, galera, todo mundo no vacio Chama, chama e chama Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Tem homem que não aguenta ver mulher Tem homem que não sabe o que quer Timento, sou eu, né? Nem coro, sa onu não me ouve Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora E a pessoa fracilha da quebra Acaixadil, acaixadil, acaixadil Acaixadil, acaixadil, tem o tempo Acaixadil, acaixadil A caixadinha é um gás, a caixadinha é um gás Aí ó Fodeu meu cavalo sonar Aí ó Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Se seu ringue provoca, rapio Pega o meu cavalo sonar pra você dançar Eu vou cantar o samba pra você dançar Eu vou fumar em uma fúria Aí Eu pego o meu cavalo sonar pra você dançar Eu pedi pra você vibrar Vim, 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 vim Eu pedi pra você mandar Carabin! Carabin! Vem, vim, vim, vim Uh! Parabéns! Vem, vim, vim! Deixa eu sentir a mão do poço Joga lá pra cima, vou tirar a mão do poço A tua harmonia Tira a mão do poço A tua harmonia Eu disse, tira a mão do poço Eu me Дus A tua harmonia Tira a mão do poço Eu sou da galera, mas eu tô amigo, não para, não para Eu sou da galera, eu sou da galera, tá de patrão, hein pai? Quem vai atrás, tem que me fazer de colher A imensinha tão sincera, me deixa a dor arrepiar O pessoal inovador, o homem aqui surgiu, achando um de dois Atenção pra galera, vambora, vambora, quebra! Pá, 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 pode parar porque o rosto vai passar Pode parar porque o rosto vai passar Eu vou levantar, a cabeça da mão, a mão se chapa, não vou levantar Eu do outro, vambora, 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 vambora! Eu vou levantar, o meu amor, vambora, 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 vamb Levo levado, levo levado, levo levado Aí, aí, o pato fumando, o cara molhado Sendo o bolo se jogando Levo levado, levo levado Mas eu sinto a minha relação que é do de mim A minha não pode chorar pra controlar Que meu homem se chamar Eu quero seguir, vou seguir no confé Sente o que Deus quiser Maravilha, Deus, o que eu quero é do de mim A agricultura vai destacar Eu quero seguir, vou seguir, vou seguir Tomado, comando, bomba E o bolo se jogando Tomado, comando, comando Tomado, comando, comando Por a passada, o bolo se jogando Tomado, comando, comando Tomado, comando, comando E o bolo se jogando Tomado, comando, comando Tomado, comando Tomado, comando, comando A torcida do Bahia, Altair, a torcida do Vitória A torcida do Bahia, Altair, a torcida do Bahia, Altair, a torcida do Bahia A torcida do Bahia, Altair, a torcida do Bahia A torcida do Bahia, Altair, a torcida do Bahia, Altair, a torcida do Bahia Música 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 Música